Havaí do Souza, a revelação do Estado da Bahia Abriu bem a visão, a força do amor Tocando o pé no chão, alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando o que é acontecer, derruba as barreiras Paga o amor, não existe fronteira Quem é preso é quando quer Não tem hora de chegar, não vai embora Chamou minha atenção o jeito do amor É livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vem não tem volta E mesmo quando quis morrer Desse homem de você, você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Sei, não sou mais uma nega A gente não pode impedir E a vida é canção de ensinar Sinto amor nos dar asas Mas volta pra casa Abriu bem a visão, a força do amor Tocando o pé no chão, alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando o que é acontecer, derruba as barreiras Para o morro, não existe fronteira Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar, não vai embora Não tem hora Opa! Simbora! WB Estúdio Gravando tudo ao vivo aí Segura! Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sem clamor nos dar asas Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sem clamor nos dar asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa A Bail do Souza A revelação do Estado da Bahia Mais uma apaixonada pra vocês curtir Quero dizer a vocês Que nenhuma será esquecida A minha vida Quero dizer a vocês Que marcaram A minha vida Vou lembrar Vocês aqui Meu coração É um jardim em plantação Toda vez que nasce uma flor É regada com muito amor Meu coração Meu coração Foi escolhido Pra esses presentes Foi plantar Muitas sementes Que ainda nascem Brutinhos de amor Que ainda nascem Brutinhos de amor Que ainda nascem Brutinhos de amor Quero dizer a vocês Que nenhuma será esquecida Brutinhos de amor Quero dizer a vocês Que marcaram A minha vida Vou lembrar Vocês aqui Meu coração É um jardim em plantação Toda vez que nasce uma flor Toda vez que nasce uma flor É regada com muito amor Meu coração Foi escolhido Pra esses presentes Foi plantar Muitas sementes Que ainda nascem Brutinhos de amor 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 Havaildo Souza Dias atrás, não dá pra esquecer Eu tive a sorte grande, de te conhecer E você estava linda Não parei de te olhar E foi esse troco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Vou ter um dia Deitar no seu colo e dormir Fiquei cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua De anjos dizendo pra mim Faz ela feliz Ela é toda sua Essa é toda Do seu coração Havaildo Souza A revelação do Estado da Bahia E você estava linda Não parei de te olhar E foi esse troco Que eu percebia Eu queria Queria tocar em você Pra ver se era real Visita Ao Examei pra gente E começar E dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia deitar no seu colo e dormir Fiquei cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjos dizendo pra mim, faz ela feliz Ela é toda sua, falando de amor Havaildo Souza, a revelação do Estado da Bahia A gente já vive junto Mas ainda falta um detalhe Não é beijo, nem carinho, nem amor E se a gente se der todo dia Não é desejo nem fantasia Quero você na tristeza e na alegria Então só me diz se você quer Se você quiser A gente se casa nessa sexta-feira Eu arrumo padrão, tá em uma igreja Seremos bem cuidados por anjos do céu Deus vai abençoar nossa lua de mel Se você quiser A gente pode ir morar no Canadá Em Londres, em Paris ou em qualquer lugar O que eu sinto por você vai muito além do mar Um amor assim ninguém vai derrubar E se a gente se der todo dia Não é desejo nem fantasia Quero você na tristeza e na alegria Então só me diz se você quer Se você quiser A gente se casa nessa sexta-feira Eu arrumo padrão, tá em uma igreja Seremos bem cuidados por anjos do céu Deus vai abençoar nossa lua de mel Se você quiser A gente pode ir morar no Canadá Em Londres, em Paris ou em qualquer lugar Eu sinto por você vai muito além do mar Um amor assim ninguém vai derrubar Já me diz se você quer Não é desejo nem fantasia Não é desejo nem fantasia Havaíldo Souza A revelação do Estado da Bahia Sempre imaginei Que esse dia pudesse chegar Sempre acreditei Que nossos sonhos fossem se realizar Na alegria ou na tristeza No sorriso ou na dor Quero te amar pra sempre Quero ser o seu amor Sou feliz com nossa história Sim, sou grato ao Senhor Parece até conto de fada Nossa história de amor Aqui nesse altar Te prometo meu amor Vai ser pra sempre Uma linda história de amor Com a proteção E a graça do Senhor Vou estar aqui do seu lado Para sempre meu amor Aliança simboliza a minha fé Ela é minha amiga Tô esposa, a minha mulher Estaremos juntos Para o que der e o que vier A nossa história é pra sempre Acredite, tenha fé Uh, uh, uh Acredite, tenha fé Havaíldo Souza Na alegria ou na tristeza No sorriso ou na dor Quero te amar pra sempre Eu quero ser o seu amor Sou feliz com nossa história Sim, sou grato ao Senhor Parece até conto de fada Parece até conto de fada Nossa história de amor Aqui nesse altar Te prometo meu amor Vai ser pra sempre Uma linda história de amor Com a proteção E a graça do Senhor Vou estar aqui do seu lado Para sempre meu amor Aliança simboliza a minha fé Ela é minha amiga Tô esposa, a minha mulher Estaremos juntos Para o que der e o que vier A nossa história é pra sempre Acredite, tenha fé Uh, uh, uh Acredite, tenha fé Uh, uh, uh Acredite, tenha fé Havaíldo Souza A revelação do Estado da Bahia Uh, uh, uh 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 Ah, o mundo precisa de paz Pois ela diminui Cada dia mais As pessoas se corrompendo Por coisas tão sem valor Tá acabando o amor Ah, como a maldade tem aumenta Desce cada vez mais Mas vai no trato do ar Temos que lutar pra isso mudar Pois o coração de Deus Muito triste deve estar Ah, 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 ah Deve estar Triste deve estar Ajude-nos Espalhe paz e amor Por onde for Se junte a nós Vamos todos juntos Sementar o amor Fazer crescer a paz de Deus A paz que vem do Senhor Fazer crescer a paz de Deus Fazer crescer a paz de Deus A paz que vem do Senhor Que a paz de Deus Sempre esteja Dentro do seu coração Ah, como a maldade tem aumenta Desce cada vez mais Espanhou pra todo lado Temos que lutar Pra isso mudar Pois o coração de Deus Muito triste deve estar Deve estar Deve estar Muito triste deve estar Ajude-nos Espalhe paz e amor Por onde for Se junte a nós Vamos todos juntos Sementar o amor Fazer crescer a paz de Deus A paz que vem do Senhor Ajude-nos Espalhe paz e amor Por onde for Se junte a nós Vamos todos juntos Sementar o amor Fazer crescer a paz de Deus A paz que vem do Senhor Fazer crescer a paz de Deus A paz que vem do Senhor Fazer crescer a paz de Deus A paz que vem do Senhor Fazer crescer a paz de Deus A paz que vem do Senhor O Senhor O Senhor Muita paz 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 Pega ele Muita paz 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 O meu violão tá cheio de pó, Jogado no porão Não posso ouvir, tô me citando E dói o meu coração Porque lembro de nós dois Porque lembro de nós dois Briguei com carteira semana passada Porque me trouxe aqui Seu nome escrito na conta de água Chorei quando recebi Porque lembrei de nós dois Porque lembrei de nós dois Desculpa a carteira, ela saiu daqui Mudou o endereço, nunca mais a vi Até emagreci e nunca mais saí Até emagreci Alguém, outro rosto Não vai me enganar Sozinho em casa Não vai melhorar Mas se ela voltar Meu violão vai desculpeirar Mas se ela voltar Pro municidão Vai começar a cantar Pra nós dois Havaio do Souza A revelação do Estado da Bahia O café da manhã sem você Já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você Sem ganhar seu calor A minha cama tá vazia Tem o sol da manhã Tem calor Tá difícil ficar sem você Sem ganhar seu amor Volta, a saudade tá em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Incendei o meu desejo Incendei o meu desejo Conte eu cheiro em minha cama Volta, a saudade tá em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Incendei o meu desejo Conte eu cheiro em minha cama O café da manhã sem você Já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você Sem ganhar seu calor A minha cama tá vazia A minha cama tá vazia Tem o sol da manhã Tem calor Tá difícil ficar sem você Sem ganhar seu amor Volta, a saudade tá em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Incendei o meu desejo Conte eu cheiro em minha cama Volta, a saudade tá em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar Volta, a saudade é uma chama Incendei o meu desejo Conte eu cheiro em minha cama Havaí do Souza A revelação do Estado da Bahia Eu ouvi dizer que você Quero um pouco de atenção Acho que eu posso fazer Muito mais do seu coração Quero te ensinar a vencer O teu medo dessa paixão Pode confiar nos meus olhos Vou te arrancar da solidão Cê nunca quis entregar Não aprendeu a sonhar Te ensinarei Cê só conheceu a dor E não provou o amor Eu te darei Milhões de beijos Abraços, carinho Eu vou te fazer feliz Despertar o sonho lindo Do que você sempre quis Você vai sentir Você vai sentir Você vai sentir E vai conhecer O prazer de um verdadeiro amor Milhões de beijos Abraços, carinho Eu vou te fazer feliz Despertar o sonho lindo Do que você sempre quis Você vai sentir Você vai sentir E vai conhecer O prazer de um verdadeiro amor Eu ouvi dizer que você Quero um pouco de atenção Acho que eu posso fazer Muito mais no seu coração Quero te ensinar a vencer O teu medo dessa paixão Pode confiar nos meus olhos Vou te arrancar da solidão Cê nunca quis entregar Não aprendeu a sonhar Te ensinarei Cê só conheceu a dor E não provou o amor Eu te darei Milhões de beijos Milhões de beijos Abraços, carinho Eu vou te fazer feliz Despertar o sonho lindo Do que você sempre quis Você vai sentir E vai conhecer O prazer de um verdadeiro amor Milhões de beijos Abraços, carinho Eu vou te fazer feliz Eu vou te fazer feliz Despertar o sonho lindo Do que você sempre quis Você vai sentir E vai conhecer O prazer de um verdadeiro amor Eu vou teoro O prazer de um verdadeiro amor Java É muito pequeno Eu vou te querer Botei meu carro na estrada, eu vou te buscar Pode arrumar as malas e me espera lá fora, hoje eu vou te levar Havaí do Souza, a revelação do Estado da Bahia Eu sou louco por você Eu sou louco por você, e você louca por mim Mas o seu pai não aceita que a gente viva juntinho Nossa paixão é grande, com o tempo só aumentou Mas o seu pai não aceita que impede o nosso amor Mas hoje tomei coragem, e vou ter que encarar Vai falando com seu pai, e eu tô indo te buscar Mas hoje tomei coragem, e vou ter que encarar Bote sua mala pra fora, e hoje eu vou te levar Botei meu carro na estrada, eu vou te buscar Botei meu carro na estrada, eu vou te buscar Onde arrumar as malas e me espera lá fora, hoje eu vou te levar Mas hoje tomei coragem, e vou ter que encarar Vai falando com seu pai, e vou ter que encarar Vai falando com seu pai, e vou ter que encarar Hoje eu vou ter que encarar Hoje eu vou te levar Eu vou te buscar Eu vou te buscar Pode arrumar as malas e me espera lá fora, hoje eu vou te levar Havaio do Souza Se eu pudesse buscaria a lua pra você Se eu pudesse buscaria as estrelas pra te esclarecer A revelação do estado da Bahia Se eu pudesse criaria um planeta pra você E coloria de azul e branco São cores que eu amo demais E colocaria no seu mundo O nome de planeta paz Na habitaria eu e você E só pessoas de bom coração Nada de ruim Nada de ruim Eu faria tudo isso Eu faria tudo isso por você Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo Você é meu anjo Meu anjo bom E coloria de azul e branco E coloria de azul e branco Na habitaria eu e você E só pessoas de bom coração E só pessoas de bom coração Nada de ruim E coloria de azul e branco Eu faria tudo isso por você Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo É meu anjo não merece sofrer Meu anjo bom Eu faria tudo isso por você 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 Música 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 Música